O site Pleno News destaca Ator da Globo compra relógio de luxo na internet e recebe pedra Confira essa história O ator Murilo Benício comprou um relógio Apple Watch no valor de R$ 3.000 Por meio do site do Carrefour Mas ao abrir o pacote se surpreendeu ao descobrir que havia recebido uma pedra No lugar do produto Ao contatar a rede, o artista ouviu que o mercado nada poderia fazer a respeito Então decidiu processar a empresa O Carrefour, empresa que deveria zelar pela segurança no envio do produto comprado pelo demandante Informou que nada poderia fazer a respeito Sobre a alegação falaciosa de que o prazo de reclamação havia se expirado Um completo disparate Afirma a ação Segundo a advogada Murilo passou de uma alegria imensa para uma tristeza profunda Em uma questão de milésimos de segundo Ao receber o pacote A expectativa de Murilo Benício foi frustrada no momento em que abriu o pacote Informou Na ação, Benício pediu o valor de R$ 15.000 Mas após um acordo feito por ambas as partes na última segunda-feira O valor ficou estabelecido em R$ 8.525 Ou seja, se o Carrefour tivesse dado outro relógio, ficaria muito mais barato E quem lucrou foi o Murilo Benício Mas realmente foi um absurdo E isso acontece toda hora E você, já passou por isso? Ou conhece alguém que teve esse desprazer de receber uma pedra? Deixa aí seu comentário no canal E se inscreva!